Vamos lá, Rai Eu sonhei, hoje é tão real O nosso amor Quem sabe, canta aí Foi Deus Quem te trouxe Você é minha vida Sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Eu vou esquecer de mim Minha vida sem buscas Que eu venho Os meus dias sem buscas Que eu venho Meus dois sem buscas O meu prazer O nosso amor é um amor Você enfim vai Como eu amo, meu amor Amado, vem Minha vida eu vou sempre ter O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira O passo sem você não tem Com teus carinhos Me apeguei Com teus carinhos Com teus carinhos Com teus carinhos Bom teus carinhos Com o seu carinho Nunca é um problema Se você não tem O meu prazer Foro você não tem E amor O encontro que deu certo Marcelo e Hayane, Bando e Canto Descordeia Se vagueia O nosso amor é um amor Sem fim Amar com você O meu prazer O meu prazer O meu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Obrigada gente Tchau